. Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 27ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concorrem, mas isso como se encontra, aprovado. Vamos, então, ao relatório e voto dos projetos em poder de suas excelências. Senhores deputados, eu tenho em poder, em meu poder, eu tenho um projeto de lei, o 359.7 barra 2021, de origem do Governo do Estado, que altera as emendas parlamentares impositivas constando no anexo 1 da Lei nº 18.055, de 2020, que estima a recente fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências. Foi aberto o prazo para que os senhores deputados pudessem fazer as adequações das suas emendas impositivas. No entanto, em razão de dificuldades, alguns deputados não tiveram essa condição de fazer a devida adequação ou remanejamento. Por isso, consulto a vós excelências de estendermos o prazo por mais uma semana, dando condições dos deputados. Havendo concordância de todos os senhores deputados, fica prorrogado o prazo até quarta-feira da semana que vem. Ou seja, não, desculpe, até terça-feira da semana que vem, às 12 horas, para que se possa fazer o relatório e fazer o relatório. Então, o prazo fica reaberto até terça-feira da semana que vem, 12 horas. Que faça constar em ata. Senhores deputados, também em meu poder, projeto de lei 0356.4a de 2021, que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Laguna. O autor da matéria é o governo do Estado. E o imóvel é para que o Poder Executivo conceda associações. ação cultural, social e terapêutica da região da Murel, a Custra, a título gratuito o uso do imóvel no município de Laguna, pelo prazo de 10 anos, que compreende a área de 245,30 metros quadrados. E o meu voto, senhores deputados, após examinar toda a documentação, é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo que a queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam a maneira como se encontra aprovado. Deputado Silvio Drev, com a senhora com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trago aqui para relatar o projeto de lei 330.5 de 2021, de autoria do governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de débito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação, ou seja, ICMS. As empresas que especificam e alteram as leis, números, 1749 de 2018, 13.992 de 2007 e 10.297 de 1996. Do parecer, cuida-se de projeto de lei de origem governamental enviado a esta Casa Legislativa por intermédio da mensagem 821, cujo propósito é autorizar o Poder Executivo a conceder parcelamento sobre o ICMS às empresas prestadoras de serviços de transporte de passageiros ou cargas e as pertencentes aos demais setores impactados pelos decretos de restrição de atividades editadas no âmbito do Estado, que já se encontravam em dificuldade financeira em período anterior à pandemia da Covid-19. Retira-se da exposição de motivos acostados às folhas 22 a 26. O parcelamento poderá ser concedido em até 120 parcelas mensais e se aplica aos débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, digo, dívida ativa, ajuizados ou não, relativos aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020. Comprefrizar que o presente projeto não autoriza a dispensa de juros e da multa incidentes sobre o débito tributário, tampouco a restituição ou compensação de valores do imposto já recolhidos. Ademais, o decreto do governador do Estado estabelecerá as condições de enquadramento das empresas de que trata o capítulo deste artigo, bem como a forma de concessão do benefício. É o relatório do voto, senhor presidente, da análise da matéria nesta Comissão de Finanças de Tributação. Deve-se estar atento ao disposto no inciso VI do artigo 73, combinado com o artigo 142, inciso II do Regimento Interno da Alesc, especialmente no tocante à tributação, arrecadação, fiscalização, contribuições sociais e administração fiscal. Nesse sentido, entendo que, ao autorizar o Poder Executivo a conceder parcelamento e incentivo o contribuinte a sanar inadimplência com o fisco estadual, proporcionando, dessa forma, um incremento nas receitas tributárias. A presente proposição se justifica ainda mais, levando em consideração os efeitos financeiros da pandemia da Covid-19 durante o ano 2020, situação que afetou fortemente vários setores da economia catarinense. Assim, o projeto de lei encaminhado pelo Governo do Estado tem por finalidade a regularização de débitos referentes ao ICMS inadimplidos, relativos aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020, em condições que permitam que os contribuintes adimplir seus débitos sem comprometer a arrecadação de períodos futuros. Ademais, em cintos, os benefícios traduzidos para o projeto de lei estão chancelados nos convênios do CONFAS, dos quais o Estado de Santa Catarina é signatário. Todavia, no que tange a emenda de autoria do deputado Bruno Sons, entendo por rejeitá-la por enquanto alteração da matéria, imprescindível a análise do Poder Executivo, tornando inviável a sua aplicação para o presente momento. Antes de concluir, senhor presidente, devo acrescentar a esse relatório a emenda do governo que chegou a esta Casa, que trata da ampliação do prazo, ou seja, alterando o prazo da concessão para que os contribuintes possam ter um prazo maior com relação a esse benefício, ou seja, esse parcelamento. Diante disso, senhor presidente, sugiro que, antes de fazer a conclusão, faça o relatório do voto, incluindo a emenda do governo, para que vossa excelência, então, possa fazer a leitura desta emenda e, se vossa excelência, assim concordar, conceder, diante disso, vistas antes de nós fazermos a votação final. Era isso, senhor presidente. Deputado Silvio, preciso da cópia do seu relatório. Senhor deputado, senhores deputados, relatório e voto do eminente deputado Silvio Drev, que é o projeto de lei 0330.5 barra 2021, de autoria do governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de débitos de imposto sobre operações relativas ao ICMS, às empresas que especifiquem e alteram as leis 17.649 de 2018, 13.992 de 2017 e 10.297 de 1996. Senhor deputado, vou tentar aqui traduzir tudo isso rapidamente, numa linguagem bem simples, para vossa excelência. O projeto de lei trata-se da regularização de débitos de ICMS das empresas de transporte coletivo intermunicipal de Santa Catarina, que, em razão da pandemia, ficaram sem passageiros, e também das empresas de transporte de carga de Santa Catarina. Vamos aqui separar. As empresas de carga do agronegócio, esse deslanchou bem. Mas aquelas empresas que coletavam pequenos pacotezinhos numa casa e para outra, enfim, esses foram todos, esse escasseou e praticamente não tem nada, e esse ficou parado. Então, é aquela distribuição de pacote, viu, deputado Jair? Vossa Excelência quer mandar um pacote para uma pessoa em outro município, a empresa ia lá, pegava, o transporte, tem. Então, fazendo o parcelamento do débito dessas empresas, também o projeto de lei prevê a redução de ICMS nas empresas de internet de pequeno porte, que a legislação federal previne, ou seja, prevê e define quais as empresas de pequeno porte, e aquelas que detêm menos de 5% do mercado nacional. E, por último, agora, o governo do Estado mandou, na semana passada, uma emenda alterando o prazo do Prefis. O Prefis da pandemia tinha como prazo final de regularização de débito dia 31 de dezembro do ano passado. Perfeito? Mas a pandemia continuou. Então, entende o governo que esse prazo pode ser prorrogado até 31 de maio desse ano. Então, exatamente isso. Se aprovarmos aqui, já está nos pedientes. E a ideia do deputado Silvio foi incorporar a emenda do governo no seu relatório, e para que todos tenham oportunidade de tomar conhecimento não só do relatório do deputado Silvio, mas da emenda do governo, ele solicita que seja concedido vistas por uma semana a todos os senhores deputados. Havendo a concordância dos senhores deputados, então fica concedido vistas coletiva do relatório e voto do deputado Silvio Drevich, incorporando a emenda do governo, rejeitando a emenda do deputado do Bruno, para ser votado na semana que vem. Deputada Luciana Carminati. Cláudia Silvio, com a palavra. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e deputadas, e a todos que nos acompanham. Eu faço a leitura do PL 0080.6 de 2021, de autoria da nossa nobre colega deputada Marlene Fengler, que isenta do pagamento de taxas de revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, os refugiados e apátridas em situação de vulnerabilidade no estado de Santa Catarina. Essa matéria foi lida em 24 de março deste ano, no expediente, remetida à CCJ e aprovada com emenda substitutiva global, e também foi encaminhada para esta comissão. Nós verificamos, a partir da tramitação, que o projeto de lei, na sua redação original, previa a isenção em Santa Catarina, sem estabelecer quais tipos de instituições de ensino superior deveriam ser isentas. A Secretaria de Educação se manifestou alegando que não é matéria de sua competência, pois não cabe a ela regular o ensino superior. A PGS manifestou, contrariamente ao PL, e colocou como alternativa que o projeto de lei trate somente de isenções na UDESC, pois alega que as instituições federais e privadas se subordinam à legislação e fiscalização federal. O parecer de diligência para a UDESC e o Conselho Estadual de Educação não foi feito, então, o meu voto é para que a gente inclua o diligenciamento, tanto a UDESC, que é a nossa Universidade Pública Estadual, assim como o Conselho Estadual de Educação. É esse o meu parecer, presidente. É pelo diligenciamento, o relatório e voto da eminente deputada Luciana Caminatti ao projeto de lei de número 0080.6-2021, em que autora a deputada Marlene Fengler, que isenta do pagamento de taxas de revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, hoje refugiados e apateados em situação de vulnerabilidade no Estado de Santa Catarina, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concorrem a ONES como se encontra aprovado. Diligenciamento. Deputado Bruno Sousa, a vossa excelência com a palavra. Eu tenho em minhas mãos o parecer ao PL 3757-2019, do deputado Kennedy Nunes. Eu vou ser muito breve, porque o projeto dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indício de violência doméstica, criança, adolescente e nos seus anteriores. Eu faço aqui uma diligência externa ao Sindicato dos Condomínios de Santa Catarina. Peço uma diligência externa. É pelo diligenciamento o requerimento ao PL 0375.7-2019, da autoria do deputado Kennedy Nunes. O requerimento de diligenciamento é solicitado pelo eminente deputado Bruno Sousa, diligência externa, para que os autos sejam remetidos aos Sindicatos dos Condomínios de Santa Catarina e a SESC, Associação do Condomínio de Santa Catarina, em discussão. Não havendo o que queira discutir em votação, o senhor deputado concorpe e permaneça como se encontra aprovado. Vossa excelência ainda com a palavra, deputado Bruno. Eu faço a devolução de vistas aqui do projeto 3305, deputado Jair Mioto, sem manifestação. O eminente deputado Bruno... faz a devolução do projeto de lei 0330.5-2020, em que é o autor o deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a proibição de apologia a maus-tratos contra animais e materiais didáticos nos estabelecimentos públicos e privados de ensino no estado de Santa Catarina. O relator da matéria, nome do interno desta comissão, é a deputada Luciane Carminati. E sua excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o faz pela aprovação do presente projeto de lei com a imensa substitutiva global já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, constante as folhas 9 dos autos. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, o senhor deputado concorpe e permaneça como se encontra aprovado com o voto contrário, deputado G.C. Lopes, deputado Sargento Unido, deputado Bruno. Senhor deputado, não havendo mais matéria a deliberar e nem assunto a tratar, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra para a quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.